Lisboa é uma cidade que atrai cada vez mais celebridades reconhecidas mundialmente. Enrique Arce, mais conhecido por Arturo Román na série de sucesso espanhol ou A Casa de Capel, esteve em terras lisboetas e aproveitou para também visitar Sintra. Foi nesta vila histórica que o ator protagonizou um momento único e imperdível ao lado de Joaquim de Almeida. No restaurante Salores de Sintra, os dois cantaram o tema Bela Cial, presente na banda sonora da série Reparida, e encantaram todos os presentes. Veja aqui o momento, afadista. Na conta de Instagram, Henrique partilhou um outro momento muito especial. Nascida em Espanha, mas de alma portuguesa. Partilhando com os meus amigos do Sabor de Sintra, a minha música favorita, o Fado. Gaivota, da grande Amália Rodrigues, escreveu o artista na legenda de um vídeo em que surge a cantar Fado. O momento fez sucesso entre os fãs do cantor, tanto que conta com mais de 3 mil mil gostos. Os comentários à performance diversos foram bastante positivos. A única crítica foi ao sotaque que precisa de ser melhorado. Clique no play e veja. Filipe Vê celebrau o 48º aniversário. Diogo Morgato, os segredos e as polêmicas do ator PSP. Gesto de polícia portuguesa emociona a internet. Dolores Aveiro, mãe de CRP7. Mostra Dots de Fadista. Gosto de Fadista. Gosto de Fadista.